Bom dia, dia 7 de novembro, falta uma semana para maratona, começando assim, correndo já, na verdade, aquecimento e hoje um longuinho de no mínimo 20, vão acompanhar comigo aí esse finalzinho de preparação. Aquecimento feito, daqui um pouquinho sair, largar, o sol diz que veio, mas tá frio, pra variar, Curitiba capital mais fria no dia de hoje, mas isso é bom pra correr, isso é bom pra treinar, vamos lá gente que é o último longo, não vou mostrar muita coisa, até porque já tá cansado de ver isso, mas semana que vem é nóis. Partiu galera? Vamos lá? Foi. Sous-titrage ST' 501 Finalizando mais, mais um longuinho, 20 quilômetros Muito bom, muito bom Essa aqui parceiraça, mais uma vez, hein? Hoje resolveu fazer comigo, tinha menos treino dela, bem menor, mas resolveu vir junto Lembrando que aqui, ó, venceu a Covid e semana que vem, no nosso percurso dos 42, vai para os 21, né? Vamos para os 21 21 vai fazer um revezamento Estamos aí, Edu, show Pô, tudo bem, tô de bola Partiu sábado O lado bom de você treinar com pessoas que são foda É ter a oportunidade de pegar numa medalhinha dessa Já que eu acho que eu nunca vou ter uma dessa, né, Matheus? Acha que eu nunca vou ter uma dessa? Não vou Quem disse? Não vou Você falou que você tem o índice? Eu tenho o índice, só não tem idade, falta só a idade Ó, esse ano ele fez a maratona virtual, né? Porque ia fazer a maratona presencial, não rolou, fez a virtual e tá aí Chegou Coisa linda Quem sabe um dia, hein? Deixa eu devolver para as mãos de quem interessa É isso aí, galera, mais uma vez Treino realizado, treino fechado E estou realizado Cansei, cansei Hoje É... Cara, você que não é de Curitiba Eu não sei se você sabe A amplitude térmica aqui em Curitiba é uma coisa impressionante Eu saí dizendo que estava frio, apesar do sol E agora tá calor Semana que vem a gente vai largar bem mais cedo Muito provavelmente nesse espaço aqui A gente larga daqui E vamos fechar esses 42, né, galera? Vamos lá Eu tô feliz porque passei aí por essa semana sabática, né? Me recuperando de uma lesão Mas a lesão está absolutamente recuperada Essa semana não foi fácil, com a morte da minha avó Mas eu vou fazer a maratona dedicada para ela É isso aí, galera, a gente fica por aqui Beijo, abraço a todos, até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho